Música Olá meus bebês, por vocês Essa aqui pra quem não sabe É minha Se apresente por favor Oi gente, meu nome é Karina E ela é doida, mas vai ficar Sim no vídeo Se não afoca morrendo Então O vídeo de hoje vai ser um Eu Nunca e Eu Já Com a minha irmã Dá pra você enxergar um pouco mais pra frente, você tá muito escura É que eu sou moreninha Bem Então gente Meu oi, tá aparecendo Oi o bufiote Mas enfim É um Eu Nunca e Eu Já E gente Eu queria falar pra vocês Pra vocês se inscreverem no canal Que eu vou falar daqui a pouco o nome Que eu esqueci E o nome do canal dela, gente É Jamile Queiroz, tá bom? Tem várias coisas lá sobre cabelo cacheado E ela tinha feito o canal há um tempo E aí Agora ela tá voltando com o canal E vai ter dois vídeos por semana por lá Então já se inscreve lá no canal dela Se vocês forem Cacheados Se não for também Vai lá se inscrever, beleza? Então tá bom Vamos lá começar Eu nunca fiquei bêbado Bêbado não, né? Será que manhã vai assistir os vídeos? Então gente Eu lembro de uma vez que Karen ficou bêbada Bêbida Bêbida Que ela falou assim Eu não vou beber mais Não vou beber mais Chorava E vomitava Mas enfim Eu acho que a única vez que eu fiquei bêbada Foi um dia que Eu nunca tinha bebido, né? A minha mãe fez uma batida lá na casa da minha avó No... Que veio em dezembro A gente vai fazer barulho Peraí Peraí que eu vou contar Aí Foi em dezembro E eu lembro que tava muito forte a batida E aí eu bebi Como tem leite condensado, né? Eu bebi três copos Acabou Fui vestir a roupa PÁ Com a cabeça na... Na cama E eu só lembro disso Que eu dormi E aí o resto eu esqueci Eu nunca matei aula Eu já Eu já matei aula Eu também Ou nem até na escola Curte um pouco mais Sobre essa experiência, senhora Ai, eu... Tenho o que falar, né? Eu só não vou Na aula Porque minha mãe vai assistir o vídeo, né? E você não vai contar, não Eu nunca peidei em público E peraí que tá do lado errado Já várias vezes Ah, você fica aprendendo as coisas Depois fica passando mal Isso é mesmo, tá viu? Eu já... Aqueles peidinhos que a gente... Todo mundo fica achando assim Ai, meu Deus Tem ainda os pais Isso aí é que morreu um rato aqui E aí a gente fica assim Mas enfim Vamos pra próxima Eu nunca dormi no cinema Não, eu nunca dormi não Sempre os filmes que eu fui ver Sempre era legal E tipo... Filme bom Ou tava chorando Ou tava rindo É Ó o peidão Eu nunca guardei Chiclete pra mascar depois Que mais sozinha Debaixo da cama Na ponta da colher Na ponta da colher Guardar dentro do pacotinho Que eu tirei o chiclete Ah, que doido Nem a pessoa me falou É porque tava doce ainda Eu nunca falsifiquei o documento? Sim Quando eu vou Eu faço experiência sem olho Eu só não lembro como que foi Aham Foi a prova, né? Vou contar Tipo, na escola A gente tinha que levar A prova assinada pelos pais, né? A prova e tirar as notas baixas É No meu caso Eu tinha notas baixas Só que Eu não queria mostrar pra minha mãe Que eu tinha tirado nota baixa Aí eu fui lá pra sequer A luz dela Só que depois eu arrependi Com o tempo dela Aí ela chegou lá Mamãinha Você não vai xingar eu não O que que você fez, Karine? Eu assinei seu nome aqui Ah, mas era se eu assinar Eu nunca tive uma experiência paranormal Peraí Eu já Foi aterrorizante Conte um pouco sobre a sua experiência, senhora Ah, não sei nem explicar o que que aconteceu Mas, tipo É Você não acreditava É, eu que Em Coisas de terror E eu fui dormir Não, conta primeiro minha parte Que eu Tinha muito pesadelo de noite E eu via coisa Sentia coisa Daqui a pouco a porta abre sozinha Eu tenho medo Aí Hoje tá pouco Mas antes eu via E minha irmã esse dia Falou assim Isso não existe Isso é coisa da sua cabeça Eu falei, pois é Pois é, pois é Vai te visitar de noite E foi Conta aí Barriga, mas eu não conseguia chamar ninguém Aí lá uma hora eu consegui acordar Mas foi horrível Detalhe Eu tava acordada Acordada não Eu tinha muito sonambulismo Sonambulismo Acho que é isso que fala Que a gente acorda de noite E daí eu tava no meu quarto Apareci na porta E eu vendo minha irmã Lá no quarto E ela assim De barra coberta E eu falei Tá vendo? Eu não falei que existia Eu nunca tive vontade de matar alguém Eu nunca Tá lá Conta o que que acontece Foi assim gente Minha irmã Igual Eu sempre tive um acidente muito grande Olha só O meu acidente é muito grande Aí ela ficava me chamando de Mãe filhida Ternalonga O que que é pra mim? Ficava desse jeito Não, isso aí é outra história Aí Eu fiquei com muita raiva Porque toda vez Minha irmã Meu dentão Olha o tamanho do dedo da bicha Falando de mim Eu ficava com muita raiva Porque minha mãe não fazia nada Eu queria que minha mãe Isso lá e batesse nela Até Pra ela aprender Quem era Então Aí minha mãe não fez nada Gente Ai não conta isso aqui não Conta Conta o que que você queria matar Eu fiz Eu peguei um graveto Daquele Parecendo Não Era pra ele dar de pau Era graveto Não Era pau mesmo Aí eu fiz um Negócio assim Ela fez uma ponta Bem afiada É E adivinha Quem que ela queria matar Aí minha mãe Tá assim Tentou lá perto de mim Não É bobo Não que chorando Aí minha mãe Chegou perto de mim E falou assim Que isso Eu vou matar Eu vou matar ela Por que que você vai matar a Karina Porque ela fica só me chamando de dedão Parece que ela não gosta de mim Aí minha mãe falou assim Imagina se você mata a Karina Eu vou ficar sozinha no mundo Só ela Fazendo aquele joguinho Aí eu falei assim Não Tô chorando de tantilo Aí eu falei assim Ah não Mata a Karina Não Fiquei chorando Depois eu pedi desculpa E joguei o graveto fora Mas ela queria me matar Queria Eu ia matar ela Eu nunca passei trote Eu já falo Conte mais sobre sua experiência Ah tipo A gente tem uma prima E aí ela ia lá pra nossa casa Ou nós ia pra casa dela No final de semana E aí A gente não tinha nada que fazer Aí a gente ficava ligando Com as pessoas E passando trote Com todas as piadas dos trotes Ah era muito A gente ligava na padaria E perguntava se tinha carne Ou alguma coisa Coisa de gente doida É coisa sem o que fazer mesmo Aquela época também não existia Celular É Não Tinha celular Só que celularzinho A gente não era muito De ficar no celular Não Não tinha internet Não tinha internet Tinha Tinha A gente ligava pra ver com quem Então Era com o celular dela Sabendo disso não Eu nunca escrevi uma carta de ódio Não foi bem uma carta de ódio Foi tipo um testamento Porque a minha irmã vive mexendo Em minhas coisas Testamento Não é um contrato Foi um contrato na verdade Tipo Porque ela ficava mexendo muito Em minhas coisas Nem lembro o que foi Era maquiagem E aí eu fiz o contrato Tipo eu escrevi a mão Eu lembro que tava escrito até hoje Era assim ó Eu não vou mexer nas coisas de Karine Eu não vou atormentar Karine Eu não vou conversar com Karine Eu não vou xingar Karine Eu não vou brigar com Karine Nem mexer nas coisas dela Nada disso E ela assinou esse contrato Tinha 10 anos de folha Assim ó A criança ó Assina aqui E você assinou Você errou Não tava além nem até hoje E você continua Messindo minhas coisas É porque eu rasguei É por isso Então Pessoinhas Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom Se inscreve embaixo Deixa o seu like O Instagram da minha irmã Vai tá aí embaixo Mas não precisa de seguidor não Porque já tem muito Enfim Vai tá tudo aí embaixo Então tchau Até o próximo vídeo Ah tá gente Isso é isso? Tchau Não sei Alguma coisa Não tem que falar não Então tá